É, vale lembrar que dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, é o dia do aniversário do supermercado do Bramil, né? É, esse ano nós fizemos uma boa surpresa para a equipe do Bramil, para todos os funcionários. Saiu uma equipe daqui às 8 horas da manhã, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela foi para lá, fizeram uma oração, ela ficou lá até por volta de meio dia, depois eles trouxeram ela de volta. Bom, Cida, eu quero agradecer a sua participação e gostaria que você deixasse seu recado final aqui para os assinantes da TechCave. Olha, primeiro a gente quer convidar, venham conhecer o nosso santuário, venham participar conosco, que todo dia 13, todo 13 de qualquer mês, nós temos a nossa procissão da luz e a nossa missa na capela. Então a gente quer convidar que vocês venham participar, venham conhecer o santuário de Fátima aqui. E amanhã teremos o nosso evento durante o dia inteiro, a missa às 3 horas da tarde, e depois da missa tem a comemoração, leilões, show de pagode, show de rock, vamos até a noite. Bom, lembrando que as missas acontecem... É, normalmente aos domingos às 18 horas, mas no dia, todo dia 13. É, se for durante a semana às 17, 19 horas, e no domingo às 18 horas. Cida, muito obrigado. Nada, obrigado a você, obrigado pela presença. E, Derson, vem conhecer mais um pouquinho o nosso evento ali embaixo com os jovens. Tá bom? Muito obrigado, programa Fatos e Imagens, falando direto do bairro Monte Castelo, aqui, né, em Três Rios. Vamos a ser eu, quero subir, o mais alto que eu puder, só pra viver, me aparente. É isso aí, estamos mostrando um pouco da comemoração dos 50 anos da Capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Monte Castelo, onde está acontecendo aí este evento durante todo o mês de maio. E o Fatos e Imagens teve a oportunidade de registrar um pouquinho com o grupo jovem. Eu quero dizer que o nosso programa é um oferecimento de Hotel Olivier. Hotel Olivier fica aqui no centro da cidade, próximo à Escola Municipal Walter Franklin. Eu falei, Hotel Olivier, a extensão do seu lar. Vamos a um break de comercial e retornamos já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, mostrando esta comemoração lá em Monte Castelo, na Capela de Nossa Senhora de Fátima. Um abraço aos jovens do Zufac, também ao Grupo Semente, ao DJ Léo Jack, ao Paulinho, que deu aquele show pra gente lá, o PH. Um abraço, meu, muito obrigado a todos os coordenadores, a todas as pessoas que colaboraram para que este evento fosse realizado. De parabéns está toda a comunidade do bairro Monte Castelo. Um beijo no coração de todos. Vamos para o segundo bloco? Alex, põe na tela. Se o mundo te humilha e te faz dizer não. Não esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. Tira o pé do chão e vai, o céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. E ele, 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 os santos intercedem por ti. E se preciso, for, estamos aqui com o Senhor. E o céu inteiro está rezando por ti. E o céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, for, estamos aqui com o Senhor. E o céu inteiro está rezando por ti. 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 Se for preciso, nós estamos aqui Anjos e sangue se recebem por ti E se for preciso, fora e somos aqui Bom, continuamos aqui no bairro Monte Castelo Eu estou ao lado agora do Guilherme Que é o presidente da Jufac Vai participar pela primeira vez do programa Fatos e Imagem E explicar o que é a Jufac Boa noite Boa noite O grupo de jovens hoje do Monte Castelo Eu fico muito feliz de participar Porque, como o próprio nome já diz Juventude unida fazendo aliança com Cristo Eu acho que ver hoje Um grupo que começou com cinco pessoas Passou pra dez, quinze E fazer um evento nesse poste pra uma juventude Que não tem bebida, não tem cigarro, não tem nada É muito gratificante pra mim e pra Deus Que não tem bebida, não tem nada É muito gratificante pra mim e pra Deus Abre seus braços Abre seus braços Ao prazer amor E ver que ele te morrerá Dança fora a pessoa Abre seus braços 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 Abre seu braços Eu vou ver que ele te ama Dança fora a tristeza E não olhe para trás Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Bate palma pro seu irmão aí, ó Ele é filho de Deus Quantos anos você tem, Guilherme? 20 anos 20 anos, você participa há quantos anos do grupo jovem? Há 5 anos eu participo Entrei ali quietinho Fui crescendo, Deus foi capacitando Graças a Deus hoje eu sou coordenador Bom, e como é que você vê esse evento Este ano aqui Na igreja Nossa Senhora de Fátima? Bom, pra gente é um sonho Porque esse evento começou Há 3 anos atrás Pequenininho Dentro do salão Ano que vem, ano passado A gente já fez um evento um pouco maior E hoje, graças a Deus Mais forte Mais de 200 jovens ali embaixo Compraram o ingresso E pra gente é muito gratificante Igual como a Alma já disse Porque é pra Deus Não é pra ninguém É apenas pra Deus E eu vejo esse evento Como uma obra de evangelização Mais uma Das várias Que a juventude católica Apostólica Romana Vai da cidade De três E não olhe para trás Sorrir é bom Sorrir é bom Demais Quero ouvir vocês Como é bom a gente se encontrar Aqui nesse lugar Onde dois ou mais estão unidos O Senhor está Quero ouvir vocês De repente Alegria de poder dizer Eu quero você Tirando o pé do show e cantando forte comigo Abre seus braços Abre seus braços Abre seus braços Abre seus braços E ver que ele te ama Lança fora a tristeza Nesse momento que você está falando aqui Ao telespectador do Canal 5 E que muitos jovens estão te assistindo Qual a mensagem que você pode passar Para o jovem Que ainda não tem uma religião Para o jovem que está procurando Preencher o seu espaço Com uma coisa sadia Como essa que nós estamos presenciando aqui hoje Bom, falo para você juventude Que está me vendo aí Que não pense que nós católicos Não temos desejos Não temos vontades Nós temos Mas graças a Deus Nós acreditamos em um Deus Que nos capacita a todo momento Um Deus que está do nosso lado Nos ajuda a superar as nossas dificuldades E é isso daí Alegria Determinação Mas sempre com fé em Deus Você pode aproveitar a sua vida Mas aproveitar com Deus Bacana Foi a participação do Guilherme Que é o presidente da Jufac Juventude Unida Fazendo Aliança com Cristo Direto do bairro Monte Castelo Vamos lá Vamos a ter Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra viver Que eu puder Eu venho a falar de mim E chamar sua atenção Para mim Eu preciso ver Bom, estamos agora No espaço deste evento No espaço deste evento Que começou Finalzinho de abril E que está se estendendo Colaboradora aqui Essa aqui está por fora Só participando E vem de vez em quando Entrou aqui pro lado de dentro Agora Estava pro lado de fora Qual o nome? Marlene Marlene Mas está colaborando também Eu, com a graça de Deus Eu sou a coordenadora Aqui da capela Todos os movimentos Dos eventos aqui Tem minhas amigas Que colaboram comigo Então eu estava aqui Dando uma forcinha pra elas Mas eu trabalho também Eu pego no pesado Eu sei Marlene Agora eu tirei Eu estava de avental De touca Agora eu fui dar uma voltinha Lá fora Fiquei mais bonitinha Tem que tirar, né? Tem que tirar Fui encontrar com vocês Muito obrigado Realmente Eu quero agradecer Inclusive a recepção Que nós tivemos aqui Viu, dona Marlene? Muito obrigado Volte sempre Vocês são muito bem-vindos aqui Bom, agora eu quero dizer o seguinte Este evento É